Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão no canal Realidade Rural, eu me chamo Janete, eu e Everaldo fazemos vídeos do dia a dia na roça, dou dicas de algumas coisas que eu sei e Everaldo também mostra a agricultura que a gente planta, a gente cria, tá bom? E vocês vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com o pessoal. Então gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou fazer um vídeo hoje, é um doce de abóbora com coco. Ai, uma delícia! E vou experimentar na minha panela de arroz, certo? Espero que vocês gostem desse conteúdo e desde já, antes de mais nada, dê um like, certo? Se vocês quiserem nos ajudar, compartilhe esse vídeo, dê um valeu, certo? E seja membro do nosso cantinho, tá bom? Espero que vocês gostem, eu vou precisar muito de likes, muitos likes, tá? E vou mostrar aqui pra vocês que é a abóbora que eu trouxe lá do sítio e também como eu faço, tudo direitinho, passo a passo. Bora lá, vou mostrar tudo pra vocês. Então, coloquei pra cozinhar, já lavado, cortado. Agora eu vou escorrer, já todo cozidinho. E agora, pessoal, já escorrida, vou colocar a abóbora aqui e vou esmagar. Eu vou usar esse esmagador de batatas, olha só. Ele vai ficar bem molinho, né? Bem esmagadinho. Pronto. Agora, eu vou usar... A minha panela. Eu não tava vendo a hora de usá-la, né? E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha só, já toda esmagadinha a abóbora. Aqui, pessoal, eu peguei esta... Dois chás cheis de... Gelatina incolor e vou hidratar. Certo? Vou hidratar com a minha quente. Pra mim poder tá colocando no nosso doce. Pra ele ficar de cortar de faca. Esse é o segredo, hein, gente? Poderia dizer pra vocês... Ah, mas eu vou fazer um doce. Pra cortar de faca e não vai precisar de gelatina. Vai precisar de gelatina, sim. E deixa eu dizer pra vocês como vai ficar uma delícia. É que todos gostam. Você vai ver. Aí, aqui... Não precisa de botar muita água. Já tá toda, ó... Dissolvidinha. E vou colocar... Aqui, ó... No nosso doce. Certo? Então, já está bem dissolvidinha. Olha só, gente. Não precisa de muita, muita abóbora. Com 300 gramas, 400 gramas, você faz. E agora, pessoal, vou colocar o açúcar e o cravo. Tudo junto, tá vendo? Olha. É... 400 gramas de açúcar e alguns grãos de cravo. Olha isso. Parece muito, mas não é. Porque a abóbora mesmo, ela já... Solta muita água. Muita água mesmo. Vamos mexer tudo. E por último, eu vou colocar o coco. O coco ralado. 150 ou 50 gramas também. Ele também é sequinho, né? Ou se você quiser colocar ele natural, também pode, rapa um pouco e põe. Também fica uma delícia. Agora, eu vou pegar o coco e vou colocar. E agora o coco. Dá uma misturada bem. E coloco pra cozinhar. Agora, pessoal, eu vou despejar na minha panela de arroz. Por todo o conteúdo e botar pra cozinhar. Pronto. Vai levar alguns minutos. De vez em quando, você dá uma mexidinha lá. Olha só. Tá vendo que não encheu? Agora, eu vou nos colocar na panela. Desculpa. Não ligar o fogo. Ai, Jesus. Vamos lá, gente. Vamos colocar aqui na panela de arroz. Vamos ligar. Tampar e aguardar. Alguns minutos. E agora, pessoal, eu vou tirar, que ele já tá borbulhando muito. Já olhei, tá? E vi que tava no ponto. Porque esse doce não precisa de muito tempo no fogo, tá? Porque ele já tá cozinhado, a abóbora. Então, eu vou abrir. Olha, vai tá espirrando um pouco. Vou dar... Afastar um pouco, tá vendo? Já tá no jeito de tirar. Não precisa muito tempo. Pronto. Agora, eu vou desligar. Pronto, gente. Vou abrir. Uma cor bonita, né? Olha, tá espirrando por todo lado. Porque ele é assim mesmo. Agora, eu vou colocar na travessa e colocar na geladeira. E depois, eu vou mostrar pra você como é que ficou. Tá certo? Vou usar um refratário de plástico. Olha que cor bonita. Hum, e o cheiro, gente, tá? Maravilhoso. Colocar na geladeira. E agora, eu vou tirar da geladeira, do congelador. E vou cortar, pra gente ver. Olha isso, gente. Vou cortar assim. Olha isso, espero que vocês tenham gostado. Olha a textura, gente. Maravilhoso. Faça você em casa também. Uma delícia. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau.